Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, pra mim, falar em lobo aqui sugere que o Alex faz parte de uma matilha que não consegue se virar sozinho. Isso, pra mim, não é muito bom. E vocês concordam? O que vocês acham? Ah, tem potencial. Prefiro ouvir quem entende o assunto. Líder da matilha. É fácil, eu prefiro entender. Eu vou deixar isso com os especialistas. Eu acho que este logotipo mostra quem você é, Alex. Sério, eu acho que tá faltando... É, alguma coisa... Já que a gente não consegue chegar a um consenso, eu te peço pra fazer ajustes com o que comentamos, Catherine. E eu também vou pedir pra nossa equipe bolar uma alternativa antes da gente bater o marco. Olha, eu acho que isso é justo. Então tá combinado. Eu acho que deu alguma merda ali, né, na moral, porque eu pensei que ele podia decidir qual que ia ser o lance, praticamente, né. Então, agora tem que ir lá com o Daniel ou o William, certo? Ele mesmo. Então, agora você tá quase a metade aqui. Caraca, mano, esse capítulo 2 aqui tá demorando muito pra acabar. Eu creio que a parte do Alex ali já foi comprida, né, no caso. Tá ok. Bora lá. Eu vou pegar com o William. Atrafaça um gol. Nas duas partidas, já faz o jogo. Ok. Consiga pelo menos seis pontos nas três primeiras partidas. Isso aí eu consegui, tranquilo. Só falta fazer o desenho objetivo aqui. Tudo bem com você? Mais uma transmissão começando aqui na EA Sports, diretamente de Stanford Bridge. Eu sou o Thiago Leifert e tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro. Em campo hoje, Chelsea e Fulham. Tá aí a escalação do Chelsea pra você. Pelo jeito, a prioridade é dominar o meio de campo. O time vai no 4-5-1, convence. Bateu! O Zag... Opa, opa. Que falta perigosa! O goleiro dá mó bronca na defesa. Falta perigosíssima, Thiagão. O Hazard tem tudo pra bater direto. Johansen. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. A tentativa era boa de sair rápido. A pressa atrapalhou. O time se afobou e perdeu a bola. Marcos Alonso. Linta batida de fora. Passou perto. E claro que a gente vai ficar de olho no Danny Williams. Caio, o que você destaca sobre o futebol dele? Ele foi o destaque da última partida e marcou dois gols. Tá vivendo um momento especial. Sem dúvida, os adversários estão preocupados com ele. William. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Que boa jogada! Vai desempatar o jogo! Caraca, a bola quase. Fui aqui, bola perigosa passou perto. Cortado ali o passo no meio do caminho. E ele jogou a bola pro Marco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. William. Daniel William. Não dá pra perder essa chance! E o gol! Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio. Esse 1x0 é até pouco pelo que eles estavam fazendo, Thiagão. A vantagem é merecida, sim. Caio, primeiro que era mais óbvio. Que esse gol sairia ou que eu narraria ele? Muito bem como fiz. Os dois. Você narra muito, Thiagão. Obrigado. Mas pelo volume de jogo do time, esse gol era só uma questão de tempo mesmo. Agora o Chelsea comanda o placar. Agora, 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 agora. É só caprichar! Boa participação da defesa! Acabando com o lance que parecia promissor ali. Ngolo Kante. Tentativa de longe! Pegou o goleiro! Rebateu! Ele apareceu no lugar certo na hora exata pra fazer o corte. Vai partir livre! O cruzamento foi bom, mas a defesa amassou o perigo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Manda direto! Um cara no travessão! Sairos Christie! Aquela chance perdida pode fazer falta depois, Thiago. Faltou sorte. A bola foi na traga. Mas seria muito melhor jogar com dois gols à frente. Sairi. Mitrovic. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. William. Bora, para, bora, bora. Vai! A defesa tá aberta! William! É Robles! Bola, bora, bora, bora. Bola, bora, bora, bora. Jogo parado é falta pro Chelsea. Cobrança curta. Green. Abafou o Chelsea e ficou com a bola. Lance perigoso! Quem é que pega o negócio? Dividida e a bola ficou livrinha ali. Três de acréscimo. A defesa que o goleiro fez naquela bola foi... O goleiro rebateu! Tem bastante gente na área, no cruzamento. Eles arranjaram o escanteio. Continuam atacando mesmo com vantagem no placar. Escanteio pra dentro da área. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Vai fazer o gol, William! Bander ao vento, gente jovem. Unida, gol no lado. Coração despedaçado. Ele já tava comemorando, cara. Quanta poesia, hein, Tiagão? Tudo isso por um gol no lado? Quando sai o gol. Fenômeno. E acaba o primeiro tempo, por enquanto. Um a zero. Etapa final em andamento aqui no Stanford Bridge. Vamos lá! Tempo de bola ruim. E ele tira a bola de lá. Hazard. Marcos Alonso. Hazard. N'Golo Kante. Que boa. Olha que bom a chance. Eles já vencem por um gol de diferença e vem agora um escanteio perigoso. Olha a bola jogada na área. William. Bateu pro gol. A bola carimbou o zagueiro. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. Dividiu a bola. Caribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. Um gol e uma bola na trave. Tá bom pra você? Williams. Tentativa no gol. Outra boa chegada do Williams. Tentativa no gol. Mas ele tá afim de jogo hoje. Já deixou o dedo e continua com um forte gol. Um treinador decidiu mexer no time e o outro respondeu na mesma hora. Duelo tático é interessante por aqui. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Não pode acontecer essa chance. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. E ainda vai queimar roupa, Caio. Mas ele antecipou bem no lance. Fica difícil pra zaga. Você segue. Série. Tentou abrir o jogo. Ia ficar em boa condição pra cruzar, mas a bola foi interceptada. Tem gente se preparando pra entrar no time da casa. Já, já. E já tem gente pra ajudar. Perdeu a posse de bola. Mitrovic. Johansen. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Caraca, ele não é boa. Série. Johansen. Olha que belo passe errado pro adversário. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Ele mandou a bola na primeira trave. E ele acaba com a jogada e tira de lá. O que é que tem os caras que conseguem tirar de lá, velho? É melhor. Escanteio pro Chelsea bater. Substituição por aqui. Atenção pra cobrança. Tá aí é só cruzar. Olha a chance. Não passou pela zaga. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Tá fácil demais entrar nessa defesa. Olha o gol pintando. E guardou. Gol. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Passa interceptado. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Hazard tá livre na lateral. Com muito espaço pra criar. Veio o chute. Essa é do goleiro. Olha lá o tradicional. Agarra, agarra na área. Tem substituição vindo por aí. Escanteio pro meio da área. Aí, gostei do goleiro agora. Um cabeceio perigoso. Faltam quatro minutos pra terminar o tempo regulamentar. N'Golo Kante. E a bola muda de dor. O adversário, o adversário recuperou a bola. O adversário recuperou a bola. Vamos ter mais três minutos. Churney. Andreas Christensen. Kovacic. O juiz encerra o jogo. Vitória do Chelsea. Ó, os dois times são bem equivalentes no que se respeita a qualidade. Mas hoje foi quase um massacre por parte da equipe que venceu o jogo. Dominaram do começo ao fim, cara. Eu só fico imaginando o que que essa vitória vai fazer com o time derrotado. Os torcedores não vão deixar barato. E vão cobrar explicações. Beleza. Uma parada só de lá. Mas um encontro. Um encontro. Não vai disponível. Um encontro. Um encontro. Bom galera, eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se curtiu, deixa aquele like, compartilha E se não for inscrito no canal, se inscreve, beleza? Falou e até a próxima!